Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. Muito bom ter mais uma vez a sua companhia aqui no Boas Novas no ar. Deixa eu já mostrar os nossos convidados, eu não faço isso de prática no primeiro bloco, mas o nosso papo, a gente conversou com eles ontem, mas foi tão bom o papo, tinha tanta coisa para falar que eles continuam conosco hoje, eu tenho o Adriano, o Ricardo e o Pastor Marco, a gente vai falar um pouco sobre dublagem, principalmente também sobre qual a história que essa questão da dublagem tem na rede Boas Novas e claro, como você que é semeador, faz parte de tudo isso. Produção de televisão é muito caro, gente, não é barato, todo mundo fala isso, não é porque é mentira, porque é uma grande verdade e quando também você quer fazer alguma produção cinematográfica, aí pronto, você gasta muito. É muito mais fácil licenciar e dublar, mas o licenciamento desse conteúdo e a dublagem dele também não é algo tão simples de fazer e quando a gente quer fazer de maneira barata, não fica bom. É bom você fazer com profissionais e pessoas que amam e gostam de fazer o que fazem. por isso a gente também fala com você que é semeador da rede Boas Novas, que gosta muito de filme, a gente tem duas sessões de filme, na verdade temos três sessões de filmes por semana, temos duas no sábado e uma no domingo e além disso nós temos produtos diários aqui, que tem a dublagem ou dublagem de um conteúdo, porque às vezes você apresenta, né Adriana? Ou as vezes é um documentário. É tudo dublado ou é tudo dublado, que é do Max Lucado e outros produtos que a gente vai mostrar. Isso a gente precisa da sua semente. Jorrado, eu quero falar com o Ronaldo que está na nossa central de semeadores. Ronaldo, filme é uma das coisas que o pessoal mais gosta de assistir na rede Boas Novas. Todo mundo, ah, passa esse filme, eu quero ver de novo, eu quero ver mais filmes. Ai, tem tanto filme bom agora que estão sendo feitos, que a gente gostaria de, enfim, no outro dia passar na rede Boas Novas, mas é caro demais, não é simples. Por isso que a gente fala, semeador quer ver produto bom, boas dublagens, boas produções, semeio na rede Boas Novas. Isso, com certeza, André. E é muito importante o telespectador entender isso, né? Uma semente de fé. E, na verdade, aqui você não paga para ver. Você vê, não é isso? E nem paga, na verdade, depois também, né? É somente um desafio que fica aos nossos queridos telespectadores para contribuir com uma obra que está sendo muito edificante para você e para muitas outras vidas, não é verdade? E eu ouvi falar que no programa de hoje tem uma equação matemática aí que vai significar justamente o programa de hoje. É Homem de Ferro mais Max Lucado igual Sobrenatural, não é verdade? Então vamos descobrir já, já. Que nem, rapaz, você não é mole não, hein, Ronaldo? Essa equação aí. Agora vai ficar mais bonito quando o semeador pegar o telefone e ligar para a gente semear. Aí pronto. Imagina, imagina o outro time, mas espera de milagre. É, espera de milagre. Olha, o Samuel Calistro, lá de Manaus, do Amazonas, se tornando semeador através do nosso site da Boas Novas, www.boasnovas.tv.semear. Ele entrou ali, né? No link, no setor de semeadores e fez o seu cadastro, olha só, já está aqui conosco, já deve estar quase recebendo até o seu carnê de contribuição. Deus abençoe, Samuel. E também queria registrar que a Ana Paula, aqui do Rio de Janeiro, está ligando para agradecer a Deus pelo aniversário da irmã Cláudia Freitas. E para o pessoal entender, é que ela está numa situação de saúde muito difícil e ao longo desse ano todo, a irmã Ana Paula liga para cá, pede oração, os semeadores oram por ela também e fez mais um ano de aniversário, né? Então a irmã Ana Paula está agradecendo porque Deus está ouvindo as orações do povo de Deus aqui da Boas Novas e está sustentando a irmã Cláudia. Que Deus abençoe. Pessoal, liga para a gente, os telefones estão aí passando no vídeo, os contatos, forma de contribuição também. Participe, vem semear. Vem semear, o recado está dado. Obrigado, Ronaldo, pela sua participação. A gente vai para um rápido break e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Estamos de volta com Boas Novas no ar, recebendo ainda os convidados que nós batemos papo ontem, né? A Adriana, o Ricardo e o Marco são dubladores, pastores, amigos. Principalmente o Ricardo e a Adriana já têm uma história muito forte conosco aqui na Rede Boas Novas. Não só na dublagem, acho que uma história mesmo de tudo, né? De produção, de início. O Ricardo chegou aí, morou uns bons anos em Manaus, se eu não me engano. Seis, sete anos. Foi para aquele friozinho gostoso, nosso, nórdico. Fui antes e depois. E quem é esse pessoal atrás? Você deve também estar se perguntando. O Ricardo e a Adriana, eles desenvolvem um trabalho de uma escola. A gente faz uma escolinha de dublagem aqui. Como que funciona essa escola? Nós temos atores, já com registro da RT, que gostariam de ser dubladores. Então, a gente abriu essa escolinha justamente pelo fator que a gente tem, o nosso desafio financeiro aqui da casa. É bom o semeador estar de olho nisso, que a gente estava falando aqui agora. Então, uma das saídas foi a gente desenvolver essa escolinha. Então, nós usamos a voz dos alunos para a casa. É o princípio, na realidade, do Senac e do Senai. Exato. Ele é fazendo a prática. Ele tem um tempo de preparação, depois do tempo de preparação ele começa a fazer, que é uma forma também dele pagar um curso que custa R$ 500 aí fora o bem mês. Antes de ouvir eles, até qual a reação que eles tiveram quando ouviram a voz deles pela primeira vez na televisão, né? Estou projetado na televisão? Eu quero mostrar um pouco do trabalho que eles desenvolveram aqui, que vai para o ar na Rede Boas Novas. Eu quero mostrar para você. Aí, na verdade, são algumas fotos, né? Aí, aqui no estúdio de dublagem aqui em terra da Rede Boas Novas, o pessoal na aula, fazendo selfies e poses. Quantos alunos hoje tem? Quantos alunos tem hoje? Aqui está parte do... Está parte. Tem a turma da manhã e da tarde, tem uma média de 12, 13 alunos. 12 a 15. A 15 alunos, mais ou menos. Tem mais dois lá fora que não entraram. Tem ali um famoso que depois você vai conhecer também. Olha a outra. Olha lá quem está no blog. Tem o famoso, é. Tem o famoso. Tem aquela famosa da foto ali também. A Cristina Mel está com a gente. A Cristina Mel. A Cristina, velho, está fazendo... A Cristina já cantou com a gente, também já gravou algumas coisas lá. Um ambiente de música, é. Deixa eu até com eles antes aqui. É um ambiente... O Ricardo e a Adelana são rígidos. Porque as fotos são assim... Acabou a foto. Vamos trabalhar, gente. Como é que é o ambiente? Não, mas como é que é o ambiente do trabalho, da aula? É legal? Vocês gostam? Boa noite. É um prazer estar aqui. O ambiente é muito descontraído. Boa noite, dublador mesmo. Boa noite. O ambiente é muito descontraído. O Ricardo dá total liberdade para a gente... Que legal. Enfim, interpretar e... Assim, a questão da dublagem e você fazer... O legal da dublagem, que eu acho mais interessante, é que você faz parte de uma coisa grande. Quando você dubla um filme, por exemplo, de Hollywood, você está falando ali, você está dublando e milhões de pessoas vão assistir você no cinema, na TV, enfim, na internet. E aqui nós temos essa oportunidade de aprender com um dos melhores, que é o Ricardo. E, além do mais, é a questão da palavra cristã também, que nós fazemos trabalhos de cunho cristão, os filmes que são exibidos aí na TV Boas Novas. Ele está olhando para mim, rindo? Passa o microfone para ele. Eu quero ver se ele é bom. Por que rindo? Se fosse para dublar um filme mandarim. Fala a frase que eu quero ver ele dublar. Aquela frase que tu mandou aqui, que tu fez... Oi. Que tu fez aqui no outro programa. Como é que é, Dada? Que tu está falando, às vezes tem um... em japonês. Ah, sim. Como é que é em japonês eu quero ver dublar aqui? Que é, Dada? Dado aí. Não, não, em português. Não vai, não vai. Como é que é dublar, Ricardo? Bom dia. Andrade, você perguntou se ele era rígido? Você falou que tinha descontraído, o pessoal está todo descontraído nas fotos, não sei o quê. Tem dia que eu saí de fininho assim. Tem ou não tem? Tem dia que o Ricardo que fala, Roninho, Roninho. Vamos ver um pouco do resultado do trabalho pessoal? Tem o desenho pinguins, que é exibido aqui na Rede Boas Novas, que teve a participação dos alunos também. Veja só. Diário do Capitão. A caminho de responder ao sinal de emergência, fizemos uma descoberta surpreendente. O organismo não foi feito para duas pessoas. Hum, eu temo que o problema seja... O dispensor de matéria métrica magnética. Isso mesmo? Ah, não, de novo, não. Não se preocupe, estou certo que outro irá aparecer, eventualmente. Saudações, eu sou o Capitão Zidio. Boa tarde, Capitão. Obrigada por atender o nosso apelo. E qual vem a ser o problema, vaqueira? Bem, nós estamos desesperadas e com a necessidade de assistência, Capitão. Espera aí, o seu combustível é um biscoito? Isso não é tão estranho, Capitão. É o do Kevin também. Com leite. Exatamente. Gente, palmas para vocês, né? Sensacional. Todos ouviram a voz ali. Quem teve participação ali, pelo menos? A Giza. É a vaqueira. Eu fiz a vaqueira e fiz a vovó. Tu lembra a primeira vez que tu viu a tua voz numa dublagem na televisão? Qual foi a tua reação? Foi uma emoção incrível, assim. É uma oportunidade que o Ricardo, vocês dão para a gente e o coração da gente transborda de emoção. Porque eu não sei nem o que dizer. Quem ama, né? Quem realmente ama o que está fazendo e aprendendo com o mestre, é fora do comum. Quem mais teve alguma reação interessante, achou interessante quando tu ouviu a voz pela primeira vez, sou eu mesmo, é estranho. Boa noite, meu nome é Luciano. Então, eu ainda tenho uma dificuldade em ouvir a minha voz. São os dois, eu não vejo esse programa aqui. Eu tenho uma dificuldade mesmo. Rapaz, será? Não sei. Eu acho que eu falo meio amarrado, não tenho boa dicção, mas enfim. Tá todo mundo rindo, tá bom? Eu acho que tem que casar, tem que ser parecido comigo e não tem nada a ver isso, né? Aí, com o tempo, eu fui aprendendo a deixar isso de lado e a dublar somente. Deixa eu dublar, mostrar meu trabalho como ator. Quando tem aula, tem briga, tipo assim, porque quando você vê um desenho desse, sempre tem um personagem legal. Filme tem muito isso. Se eu fosse pegar um filme dos super-hóis, Os Vingadores, eu ia brigar para ser o Tony Stark. Eu já falei aqui, ó, Tim Stark, total. Tem um pouco disso, poxa, eu quero fazer esse personagem. Não, e de você ver um pouco da entonação de cada um e você combinar. Mas tem essa de todos têm preferência de querer um voz, talvez, de um personagem que é descolado, que é legal, que é diferente. Seja um ator, que é o palco dele ali, claro que ele vai sempre ter essa preferência. Mas, na realidade, a gente vai pela característica de cada personagem, a capacidade de cada um de desenvolver, até porque está na fase de alunos, né? Então, normalmente, não tem muito essa chance. Mas, é claro que vai ter sempre uma preferência para o personagem mais simpático. Mas eles adoram vilão. Tem... Não, todo mundo gosta. Tem negócio de vilão mesmo, porque o vilão também é uma voz diferente, uma voz malvada. Faz a voz de um vilão. Ah, o vilão quer arrebentar com a vida de todo mundo. É o que eu não acabo com ele agora. Só faz super-herói, né? Já fez vilão? Já fiz vilão. Gente que mata e tudo. Gente que mata. Quem quer destruir o mundo? Estou preparado para destruir o mundo. Vamos falar de gente que quer salvar o mundo. Tem também aqui, Adriana, ela dubla o Sobrenatural. Tem as cabeças também. Então, o Sobrenatural vem as matérias todas do nosso parceiro dos Estados Unidos. E eu comento, porque o programa é assim, e é incrível o quanto que ele atinge as pessoas, porque eles vêm no Facebook. Demais falar com a gente. Vamos ver um pouquinho do Sobrenatural. Trisha Frost lembra o sentimento. Ela se sentia presa. Seu casamento e família estavam insuportáveis. Então, Deus, sobrenaturalmente, entrou, libertou, tirou as amarras de sua vida. Agora, ela ajuda os outros a impulsionar seus casamentos e família no reino do amor de Deus, onde todas as coisas são possíveis. Mostrou muito a dublagem, mas mostrou a cabeça. Deixa eu te falar da dublagem. A gente mostrou a cabeça aqui. A dublagem, os convidados, eles são dublados ali. Na verdade, não são dublados. A gente faz voiceover, que é aquele mesmo esquema do Oscar, né? Que você escuta o inglês baixinho por trás. É uma metodologia da dublagem. Tem várias, né? E tem, e cada história que o convidado tá contando ali, eles dramatizam. Então, tem uma novelinha ali. Então, ali eles dublam. E é essa turma aqui que faz também. E é violento. Por exemplo, a gente viu um pouco do desenho em tudo. É o voiceover, mas tem o que eu chamo de lip sync. Não sei se esse é o termo da... Não, o lip sync é o sim perfeito. Que é o mais difícil, demorado, trabalhoso, laboroso. Tem algum tipo de métrica, assim, André? Pra cada um minuto de uma dublagem de lip sync é 10 minutos, é X horas de trabalho. É por aí. Não vou falar bem disso. É, você, por exemplo, pra você dublar um episódio de 25 minutos, em média é um dia. Se você fosse fazer direto, seria um dia pra cada episódio de 25 minutos. Olha! Então, quer dizer, é uma... Um longa-metragem, você dubla, de repente, um longa-metragem de 120 minutos, você dubla em uma semana. Uau! É. É muito trabalho. É muito trabalho. Cuidado com a voz. E isso só a parte de dublagem. É o instrumento de você. Então, a água, vocês são muito cuidadosos. Porque tem... 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 Você sabe que tem uns cantores aí que dublam muito bem. Eu vou chamar... Ele tá ali, escondido ali. Eu já vi aí, eu e a Patrônia, as crianças cantando. Meu cabelo, meu cabelo, conheço. Conheço, conheço. A parte cantada, eu faço a dublada e ele faz a cantagem. Deixa eu ir pro rabo do intervalo. Deixa eu só agradecer, gente. Obrigado, vocês estão em pé aí. Ah, nós que agradecemos. É um prazer estar aqui. Obrigado, parabéns. Deus abençoe vocês. Eu acho que... Pedir pra todos vocês, telespectadores da Boas Novas, CM2, orar por esse pessoal, porque eles estão estudando, se empenhando pra entregar um produto pra você aí de casa. Então, ore pela vida deles. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém, a todos nós. E contem conosco também pra produzir muitas coisas mais. Se você quer falar alguma coisa, ela queria falar aqui. Boa noite, meus amores. Não esqueçam das suas orações. Recado da vovó. Vovó, chama o break. Vamos pro break e a gente volta já já. A gente volta já já. Beijo. Último bloco do Boas Novas no ar. A gente tá conversando, uma conversa bem descontraída, falando um pouco sobre o trabalho da dublagem e com uma Boas Novas já, historicamente, né, Ricardo? Acho que ela já vem trabalhando hoje, claro. Tem a escolinha que vocês desenvolvem aqui dentro, que todo mundo sai certificado, todo mundo tem DRT. Acho muito, é muito interessante, porque você já milita um pouco também nesse segmento há muito tempo, né? Isso, tem que ter todos os... Então, você é uma... Você é prima muito por isso, olha, gente. Com certeza. Regularizado, formalizado, sai com diploma, de curso. Tem, né, novas perspectivas. Indicado no mercado. Indicado e isso é primordial. Todo mundo tá falando de aprendi, magro. Qual a tua história na dublagem, Ricardo? Começou com o tempo, pessoal, conhecer um pouco também da tua bagagem. E como foi que tu... Se tu lembra, como foi a tua ida pra Boas Novas, a entrada? Só pra pessoal conhecer um pouco da história. Vou entregar muita coisa, né, que eu comecei a dublar-se com 17 anos de idade. 1.827. Eu comecei dublando rádio, que nem você teve ainda, né? Foi em 73, com 17 anos de idade, eu tava aprendendo tuba na igreja, que era perto da Herbert Richards. E aí chegou um amigo meu e falou assim, você quer ir na Herbert lá? Não vai dar pra contar a história toda, eu vou compactar, obviamente. Você quer fazer um teste lá pra ser projecionista? Vocês não sabem o que é isso. É alguém que coloca o filme no projetor. Tu pegou esse tempo, Marcos? Peguei, cheguei a pegar um... Coloca o filme no projetor pro dublador dublar. E daí que vem o loop. Aí a partir daí eu fiquei na dublagem... Começou do outro lado, na técnica aí. Na técnica, aí esse dia eu fui fazer um treinamento e quem estava projetando era o Ronaldo Richards, filho do Herbert, porque o cara que fazia isso tinha faltado. Ele falou, vou te deixar um pouquinho aí e daqui a pouco eu volto. Tu já entendeu como é que é? Eu falei, entendi. Ele foi embora e não voltou mais, na segunda-feira eu tava contratado. E aí a partir daí começou a minha vida. E na Boas Novas foi teu tio, o pastor Jônatas, me viu trabalhando, viu algumas coisas, a gente fazendo teatro nas igrejas, etc. Ele disse, Ricardo, eu vou dar pra Manaus ter um trabalho lá. Eu falei, Manaus, pastor? Eu fui lá conhecer. Quando eu cheguei no Amazonas, em pleno Manaus, uma Assembleia de Deus, com uma estúdio de televisão enorme, porque era grande esse complexo. Era enorme, era enorme. Era uma coisa grande no Santo Antônio ali, maravilhoso. Eu vou te falar, duas ou três vezes o tamanho desse estúdio aqui. Eu vi programa com cinco câmeras acontecendo no tempo do Matique ainda. Eu falei, cara, eu sou maluco, abandonei o Rio de Janeiro e piquei a muda pra Manaus. De lá pra cá é com quem a gente fazia. Foi diretor de programa. Diretor de programa. Saiu da dublagem, foi fazer entrevista. Tudo que pode acontecer. E a gente vai ver, talvez, um dos frutos disso também, nos dias de hoje, a gente tem um programa antigo, Segredos da Bíblia, que passa aqui na Rede Boas Novas e é dublado pela Adriana. Vamos ver um pouquinho. Nossa busca pela Arca de Noé não pretende ser uma missão religiosa. Acima de tudo, esta é uma busca arqueológica para determinar se este antigo mistério é verdade ou fábula. Sendo assim, ao contrário do que pensam os pessimistas, encontramos evidências históricas tanto de Noé quanto do Dilúvio. 272 menções para ser exato em todas as civilizações e culturas ao redor do mundo, incluindo as culturas aztecas e incas que os espanhóis encontraram no Novo Mundo. A gente gosta da narração, né? Eu amo narrar, amo narrar. Isso bomba, tá, gente? Os documentários que a gente coloca na Boas Novas, que tem diariamente, o pessoal ama, assim, de coração. E ele é dramatizado. Depois que eu termino de falar isso, eles começam a dramatizar, vamos supor, sobre os 10 mandamentos. Abre o mar e é toda a turma da dublagem que faz os personagens. Nesse programa eu faço só narração. Eu sou apaixonada por narração. Apaixonada. Eu amo narração. Não, e o resultado realmente ficou muito... Eu gosto... Falei, dos três que estão aqui, a voz que eu prefiro dela. A voz que eu fico meio assim de ouvir, né, voz? Meu Deus é puro também. Era o não sei o quê. Como é que era o nome do personagem? O Ipkis. Stanley Ipkis. Stanley Ipkis. Era o Máscara. A gente está falando de dublagem, eu vou mostrar... Eu quero mostrar um pouco o trabalho de todo mundo. O Marco também fez Tom Hanks. Tony Stark, que é o Homem de Ferro. Jim Carrey, né? Vamos mostrar o Jim Carrey, que é o Máscara, mas outros nomes aí, filmes que você lembra e gostou muito de ter feito. Ah, eu fiz... Você faz desenho animado também, né? Antônio Bandeiras, tem um monte de coisa no cartum. Tartarugas Ninja. Senta, tartaruga, Messias Pintas. Isso lá em 80, a voz meio... A tartaruga tem uma história legal. A tartaruga, o Marco fez a tartaruga. Aí, o meu sobrinho, Duda, filho do meu irmão, fez a tartaruga. E aí, agora o Renan, filho do Marco, faz a tartaruga. Está fazendo a tartaruga, né? O Rafael, o Rafael, o Rafael. Sim, nós somos 16 dubladores na família. Família de dublador. Teve uma profecia que alguém falou em termos de maldição, essa família vai dominar a dublagem. Essa é uma maldição. E que acabou sendo uma benção, você lembra disso? Como é que seria essa fala, vai dominar a dublagem em japonês? Dei conosco, todo mundo, te dou prazer. Vamos ver o post-dramado dele, meu, com o Jim Carrey fazendo o filme Sim Senhor, desculpa, o filme Sim Senhor, veja só. Não, não. Você está sempre dando desculpas. Não mesmo. Se você não mudar de vida, vai terminar virando um cara solitário. Você diz não para a vida e assim você não está vivendo. Você não tem uma namorada. Já está indo? É. Toda vez que se apresentar uma oportunidade a você, você vai dizer... Sim. Sim! Tá, peraí, então pra tudo tem que dizer sim? Nós vamos ficar ou não? Já experimentou? É legal. Já aconteceu, não sei, pedir pizza, alguma ocasião de ouvir a voz e a pessoa, embora ela não retruque, mas você vê que ela já ouviu essa voz. Já aconteceu, é. Porque a minha voz é uma voz que a gente chama voz branca, é uma voz que as pessoas não reconhecem muito assim, mas em determinadas ocasiões já aconteceu. A pessoa, principalmente com o personagem, assim, o Tony Stark ou o Michael Kai, alguma coisa do Michael Kai, da Patrona das Crianças, o pessoal reconhece também. E tem outro lado legal que é o contrário disso. Saímos eu e o Marco de uma reunião e fomos pegar o tíqueto do estacionamento. Aí, tava passando o mentiroso na televisão, o Marco falou, pegou no celular, falou, Cláudia, grava pra mim o mentiroso que eu não vi, não sei o quê, não sei o quê. Aí o cara falou, o que ele faz no filme? Ele falou, eu falei pro cara, ele o duplo de um quê? Ele falou, mentira. Igual a história do remédio. Dava mais uns três programas aqui. Obrigado pela presença de vocês aqui no Boas Novas no Ar. A história, vocês são muito importantes. Obrigado, Zé André. Agradeço a vocês, pessoal. Valeu. Muito obrigado também. Obrigado, Zé André. Semeador, até aí um pouco da história, de dublagem, do que a gente tem feito. Ajude a Rede Boas Novas, seja um semeador da Rede Boas Novas. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.